O motorista atropelou um casal em um cruzamento na Zona Leste e por medo de ser linchado, fugiu do local. Horas depois, ele foi até o departamento de polícia e confessou tudo. Durante a tarde de domingo, um casal ficou ferido após serem atropelados por um automóvel de modelo Fox na Avenida Alexandre Guimarães com Mané Garrincha, bairro socialista, Zona Leste de Porto Velho. Segundo relatos de testemunhas, o motorista de um carro modelo Fox de cor branca e em alta velocidade colidiu com um casal que estava em uma motocicleta após avançar a preferencial. O mesmo apresentava sinais de embriaguez. Minutos depois, com a chegada de uma equipe médica do SAMU, o casal recebeu os primeiros socorros ainda no local. A passageira da moto sofreu fratura exposta no pé e foi encaminhada para o Hospital João Paulo II. Já o condutor teve lesões com menor gravidade e foi levado para a unidade de pronto atendimento da região leste. O motorista do veículo, momentos depois, foi até o departamento de flagrantes e confessou que teria fugido após o acidente. O mesmo relatou ainda que fugiu por medo de ser agredido por populares. O motorista foi submetido ainda ao teste do bafômetro, que resultou no nível alto de teor alcoólico. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e deve responder pelos crimes de embriaguez na direção e lesão corporal no trânsito após invadir a preferencial e atropelar o casal. Olha esta situação então, o motorista atropela o casal, foge do local, depois se apresenta na delegacia, mas apresentava aí sinais de embriaguez e realmente lamentável. Essa questão de chapar o coco ou mesmo tomar algumas e sair por aí dirigindo. Realmente é preciso ter esse cuidado, porque está aí o casal atropelado, o homem com um problema seríssimo agora, porque quando se apresentou foi feito o exame e detectado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Realmente um caso para chamar a atenção, para que nós, que gostamos aí de dar uma saída e às vezes tomar uma, para não pegar o volante. É preciso chamar a atenção para não pegar o volante nesses casos, porque realmente pode acontecer uma tragédia.